É, galera, agora eu espero que o bagulho fique muito louco. SmileyCreeners, Rugby White, parte 2. É, pra quem não viu o 1, vou deixar a figurinha aí, tá bom? E bora lá, bora assistir. Bora ver o que vai acontecer. Pra quem não lembra, o Poriquinho, ele tá com... Tá dodói, precisa fazer exercício. Ele vai começar a tentar uma vida nova. Mas como isso pode ficar assustador? Eu não sei. Então bora assistir, bora com tudo. A gente não esquece, molecada. Deixa o likezão aí se você não for inscrito. Inscreva-se e conheça o meu Instagram. Bom, eu sei que isso vai ser difícil, Piggy, mas lembre-se, isso é para o melhor. Você vai ver. Certo, certo. Certo, pouquinho. Programa de musculação, olha ali. Marombão. Não vai se juntar o exército. Não vai se juntar o exército. Tô todo arrebentado. Olha os easter eggs. Olha, 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 olha. Ele tá no quebrado. Resistência. Força normal, né? Duas pessoas olhando ali no fundo, bem suspeito. Agora. Equilíbrio, Hugwug. Flexibilidade. Flexibilidade. Sabemos quem é, né? Eu acho que você escreveu aquela última. Agora eu sei, você deve estar perguntando. Vai ser difícil? Vai ser brutal? Será uma angústia, uma dona insuportável ver o resto da sua vida? Que isso? Mas marca as palavras de porquinho. A barriguinha. Valerá a pena. Apenas. Hora de trabalhar. Corre, corre, corre. Eu uso uma camisa se ele não usa short. Olha eu na academia, vazou. Você ainda pode fazer melhor. Ok, agora vamos. Força. Ok, mais peso. Mais peso. Espera, você não deveria estar esportando? Não, ela vai estar forte para esportar a mesma. Como é isso? Balance. Balance. Olha outro easter egg. Outro easter egg. Viram, viram, viram? O PJ? Ah, finalmente. Ah, foi um teste. Você falhou. Falei, Sabi. Oi, Teste, você falhou. Ei, Happy. Eu acho que ela está terminando. Não, não. Ah, finalmente. Então, isso é como estamos terminando? Sim. Nossa, olho roxo. Você pode fazer isso. Eu sou um ótimo médico-instructor. Então, eu tenho um médico-instructor. Eu estou foda. E estou foda. Horrível e com fome. Estou feliz que isso acabou. Estou feliz que isso acabou. Eu vou fazer isso de novo. O que é o primeiro dia? O que é isso? Porque eu não aguento mais. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu não posso dar uma mordida? Que isso? O que você está fazendo? O meu estômago está meia e meia e meia e meia e meia e eu não posso mais. Você é feliz? Nós, nós, nós... Ficou louca. Não, não, não. Não, não. Eita. Eita. Ah, isso é o lugar. Obrigado pelo time, Bobbi. Isso é... A porquinha ficou louca, mano. O que é? Está ficando louca, mano. Of course. Qualquer vez. Olha, ele está melhorando. Eu não meia e meia no picnico, mesmo. Sim, eu também. Mas, isso é tudo bem. Eles se juntam. E isso deve ser muito divertido. Então, eu estou falando sobre isso. Sim, eu sei. O Catnap indo atrás? Ha, ha. Eu meia e 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 euia e euia e euia e euia e euia e euia e euia. Ah, ah. Bom, vocês estão voltando mais tarde. Então, como foi? Não, não. Estou mais cedo, então. Como foi? Aqui é o Piki. Aqui é o Piki. Aqui é o Piki. Referência ao filme Iluminado. Um minuto. Há apenas uma hora. Piki, olha. Nós fomos sobre a ponte. Nós conseguimos. Nós só tentamos ajudar. Vamos lá, Piki. Nós podemos falar sobre isso. Não. Não mais palavras. Sem mais palavras. Oh, o Catnap. Ok. Eu acho que eu já disse isso, mas... Obrigado por isso, Catnap. Sumiu. Onde estou? O que aconteceu? De qualquer maneira, eu queria agradecer a vocês, pelo menos, de tentar me ajudar. Eu acho que é melhor se eu só trabalhar em minha própria paz. O que houve ali? Calma, calma, calma. Houve um negócio bem estranho. É melhor se eu só... ... ... ... ... Olha, olha. Eu não consegui pegar. Eu acho que é melhor se eu só trabalhar em minha própria paz. Aconteceu alguma coisa ali. E... ... 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 Eu acho que isso é bem dito. Eu quero dizer, é o seu corpo, porém. É o seu corpo. Então, isso deve muito bem ser a sua escolha. Eu acho. E, ei. Você se arrastou bastante bastante hoje. Então, como é uma troca de açúcar? Me. Uh, yay! Posso pegar um pássimo? Eu pago. Eu que posso ganhar quatro? Aí, aí, aí é brabo, aí é brabo. Não esqueça de se arrastar! Acho que todos aprendemos algo hoje. Hoje, eu deveria cuidar dos meus próprios negócios. Eu aprendi hoje, porque eu deveria cuidar dos meus próprios negócios. E ficou sozinho. Sozinha. Legal, legal, galera. Gostei, episódio bacana. Não foi tão atacado quanto o outro, né? Porque o outro foi um caos. Mas, interessante. A Pig Pig atacada. Tentando comer a galera. E, é isso. Bora ver os comentários? É, galera. Uma parada bem legal que observaram aqui. Olha aqui. Em cinco minutos. Quando o Catnap dá a comida dela. Tipo, no primeiro episódio, ela fala que sanduíche é a comida preferida dela. Que, se eu não me engano, é um sanduíche de presunto, não é? E ela é um porro. Ai, meu Deus do céu. Erradíssimo. Porém, o Catnap sabia que era a comida preferida dela. E deu pra ela pra ajudar. Assim como no primeiro episódio, ele ajudou. E no segundo, ele também salvou o dia, digamos assim, né? Olha, é o melhor personagem dessa série, hein? Bom, vou ficando por aqui. Deixa eu ver se vocês tenham gostado. Comenta aí. Foi um prazer ter vocês em mais um vídeo, tá bom? Tamo junto. E até a próxima. Fui. Woo!